Alô, galera! Aqui quem fala é a Dedê Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixar aquele like e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora falar disso aqui, gente! Bora falar dela! A Day Ferreira! Eita, gente! Desde ontem que eu soltei o vídeo, muitas tchuchuquinhas me contando os detalhes que eu perdi, pois eu assisto o vídeo na velocidade 2 e ainda pulando algumas partes porque não sou obrigada, né, gente? Pois é! E umas coisas que minhas tchuchuquinhas perceberam foi a Day secando a louça com uma manta do Noah, gente! Pois é! Passada, Brasil! Day Ferreira secando a louça com o pano do meninho quando não é a camisa do maridão, não é mesmo, Brasil? Outro detalhe que perceberam foi, gente, em relação ao Pietro com aquela brincadeira de Brian. E o Ryan, ela pergunta se o nome do Pietro é esse mesmo e ele confirma sem hesitar, gente! E no final, ainda dá uma olhadinha para a mãe desconfiado, tipo... Uma cara de aprovação! Será que fiz certo, mãe? Pois é! Minhas tchuchuquinhas notaram, gente, como ela estimula as crianças à mentira! E isso não é nada bom! Não é mesmo, Brasil! Mas o detalhezinho que chamou a atenção, gente, de algumas tchuchuquinhas até com minuto foi o seguinte! O sumiço do Paulão no vídeo! Muita gente! Cadê o Paulo? Separaram? Pois é, gente! Mas minha tchuchuquinha falou até a minutagem que tem uma voz masculina, tipo... Dando uma bronca nas crianças! Vai no minuto 14.8! Que tem uma voz masculina e ela parece cortar o vídeo e depois continua, gente! Pois é! Tinha um homem naquela casa e era bem parecido assim com a voz do Paulão, gente! Mas como tá um entre sete gente, né, gente? Será que era do irmão, do pai, do papagaio periquito? Porque ali, gente, é um entra e sai, sai e entra! E minhas tchuchuquinhas perceberam também algumas coisinhas, né, gente? Da mãe da Dai na casa dela! É, gente! Tem coisa da mãe da Dai na casa dela! Não somente o escritório do irmão, né? Passada e engomada! Será que chegou o fim do mistério? Paulão estava se escondendo pra não aparecer e ter um suspense! Será que está rolando separação pra ver se aumenta as visões do canal, né? É uma jogada de marketing! Passada e engomada! Então é isso, tchuchucas! O vídeo foi esse! Espero que tenham gostado! E deixa aqui nos comentários o que vocês acham! E se você for novo ou nova, continue aqui comigo! Fiquem com Deus! Bye, bye! E até a próxima!